A missão foi dada pelo professor e cumprida de uma forma linda, registrar, ou melhor, eternizar as conexões. E tudo o que veio a partir daí. Um dos resultados foi Mafone, oriqui da viagem. Brasil e Colômbia juntos de novo, dessa vez no Brasil. Mas essa conexão existe há muito mais tempo. As semelhanças e as diferenças não foram meras coincidências. Conhecimentos foram adquiridos, afetos foram se formando, Memórias se eternizaram, palavras marcaram. O poeta é fingidor, dor, dor, foi professor pra lá e pra cá. Palavras foram adicionadas ao vocabulário. E a viagem foi da terra do fogo até onde mesmo? Até o, até o, até o, até o Canadá. Até o, até o, até o, até o Canadá Os ensaios foram diários As oficinas enriquecedoras E o cansaço Era muito visível em todos Mas o objetivo final era muito maior Finalmente o espetáculo foi realizado De maneira linda, potente O melhor é que não termina aí Isso é só o começo E quem registrou se sentiu totalmente conectada